Ai, você sabe o que você vai ver lá em cima? Uma solução de laje, que isso eu fiquei rindo, eu falei, gente, André, você errou pelo exagero, né gente? Ela fez uma laje, cabe tipo assim, cinco hipopótamos em cima. É sério, cinco hipopótamos e não dá nada na laje, é um negócio assim, eu já falei pra ela, a próxima não precisa ser tanto. Ah, eu fiquei com medo. Fica tranquila, gente, velho. Eu falei que ia voltar e voltei, dia seguinte voltei só pra completar pra vocês o que faltava dessa obra incrível, gente. E é muito engraçado que a gente voltou e já andou umas coisas. Olha só que legal, o que que faltou, né? A gente vê o segundo andar. Ontem tava meio escuro, faltou a gente ver o segundo andar, um pouco do sistema de laje, né, algumas dicas pra vocês. E aproveitei aqui, eles vieram me mostrar umas coisas que eles já falaram de fazer. Olha só, eles tão melhorando o acabamento do aço pesado, tá vendo? Tão lixando a solda e pintando. Essa pintura, oi, tudo bem? Essa pintura daqui, ela provavelmente é pra ajudar na parte de corrosão. Mas o mais legal que eu quero mostrar pra vocês, não tá nessa fachada não, tá na outra, vem cá comigo. É que eles iniciaram o processo de tratamento do Base Coat. Ontem, né, eu mostrei pra vocês, expliquei em cima das platas, né, que tinha o rebaixo, como é que a gente faz. E eles iniciaram nesse momento o processo de acabamento. Lembrando, é que a gente tá usando a Glass Rock X da Placo, é o sistema da Placo que a gente tá utilizando. Então olha que legal, a gente inicia primeiro, né? A gente inicia primeiro fazendo o tratamento das juntas, onde tem o rebaixo na placa. A gente usa uma fita telada de fibra de vidro e o Base Coat. O Base Coat da Glass Rock X, no caso, é vendido em pó. É um pó que você mistura com uma água, tem até aqui que eu vou mostrar pra vocês, vem cá ver. Olha só que bacana. Então aqui, ó, a gente tem a fita telada, tá vendo? É uma tela de fibra de vidro. Você vê que não é qualquer fibra de vidro, é uma tela bem grossa. Dá pra ver que os fios são grossos. E o que que é interessante? Ele é trançado, né, passa um fio em cima e embaixo. E além disso, tem pontos de solda. Eu nunca vi ao vivo como é que é o processo de fabricação. Mas falam que tem a tela e, tipo assim, tem vários gatilhos e fica assim, ó, vários lasers soldando a tela. Então isso aqui a gente coloca nas juntas das placas, né, então começaram aqui, provavelmente vão botar aqui também. E aí eles fazem com o Base Coat, que é esse saco daqui de massa que vocês podem ver, ó. Então é esse pó que a gente mistura com água, né? Esse pó, né, parece cimento, gente, só que não é cimento. Deixa eu pegar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ó, ele tem grãos fininhos e você consegue ver alguns cabelinhos, uns fiapinhos que são fibras que tem na composição. É bem bacana mesmo. E é isso aqui a gente mistura com água, tá? E aí faz essa super argamassa aqui. Tem muita gente que quer economizar e fala assim, ah, não vou comprar o Base Coat que é caro. Eu vou botar argamassa. Não faça isso, porque a composição do margamassa é diferente da composição do Base Coat. E outro ponto importante também que é diferente. O Base Coat da Glass Rock X é diferente do Base Coat da placa sementícia. Por quê? São dois materiais, bases diferentes. O substrato é diferente, a composição da placa é diferente. A aderência é diferente. Trabalho térmico, índice de absorção de água, tudo isso muda. Então se você quer ter uma obra bem feita, né, não faça aquele Frankenstein, que pega o Base Coat de uma placa e mistura com outra, usa o parafuso de outra. Cara, pega o sistema completo. Então é a dica que eu dou pra vocês. Se você vai utilizar a Glass Rock X da Placo, utilize o Base Coat da Placo, a fita telada da Placo, o parafuso da Placo, a membrana da Placo. Por quê? Aí você tem a garantia sistêmica, né, que os fabricantes dão no mercado. Vamos continuar agora e vamos mostrar a laje e o segundo andar que a gente não viu direito ontem. Falei que o povo aqui exagerou, pecou pelo exagero. Mas olha só que interessante que é legal mostrar pra vocês, né? Aqui a gente tem as treliças de piso, como a gente pode ver, né? É uma treliça que sai do nosso sistema de laje. Eles estão utilizando o sistema de laje treliçada. E entre uma treliça e outra, a gente coloca uma caixinha de travamento. E pra que serve essa caixinha de travamento? Ela é muito importante, tá? A gente tem uma treliça com uma certa altura. Essa treliça tem aqui, ó. Um, dois. Deve ter 30 centímetros, 40. Acho que deve ter entre 30 e 40, né? Então o que que acontece? Essa treliça, ela vai ter uma certa instabilidade lateral. Ela pode ter resistência vertical. Agora, lateralmente, ela tem certa estabilidade. E aí como é que a gente faz? A gente trabalha com essas caixas de travamento entre uma treliça e outra. Dessa forma, a gente garante a estabilidade, né, dela. E a gente garante o alinhamento. Então essa peça daqui, a gente pode fazer como se fosse uma caixinha, tá? Eu faço muitos projetos. Agora, se você quiser economizar, você pode fazer uma trava. Você faz apenas uma diagonal conectada. Por exemplo, essa treliça aqui na guia inferior. Então você trabalha com diagonais. As duas formas funcionam. A vantagem da caixinha é que vem no perfil engenheirado. Então é muito mais rápido, muito mais simples de ser executado. O outro, né, gasta menos material. Você pode usar sobras, recorte. Não tem nenhum tipo de problema. Mas dá mais trabalho. Você gasta mais mão de obra, gasta mais disco. O que que é mais caro e o que que é mais barato? Eu, pra ser sincera, nunca fiz conta não, viu, gente? Porque eu sempre faço isso aqui. Eu acho mais prático. Outra coisa interessante que a gente tem aqui que eu quero mostrar pra você. A gente tem uma barra roscada. Aqui, essa barra roscada, né, quando é que a gente utiliza ela? Conectando o primeiro andar, né, ao térreo. A gente utiliza, normalmente, quando tem muita carga de vento. Esse projeto não fui eu que executei. Eu não calculei o carregamento de vento. Mas quando você tem muita carga de vento, você precisa se preocupar e garantir de que um andar tá conectado com o outro. E como é que a gente faz? A gente vai trabalhar com chumbador, igual a gente fez lá no térreo, né? Igual nos vídeos anteriores eu mostrei pra você. E você, se você não viu os vídeos anteriores, vai lá. E se você não tá inscrito, se inscreva e dá aquela curtida. Então, o que que acontece? Aqui a gente não pode usar o chumbador igual a gente usou no térreo. Então, o que que a gente faz? A gente passa uma barra roscada conectando esse andar com esse andar. Coloca porca e arruela por dentro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui. Aqui ó, tá vendo? Porca, a barra roscada, aí tem uma porca e uma arruela, tá vendo? Bota a porca e a arruela por dentro. E aí você garante que esse andar tá conectado com esse andar. Essa é uma solução que a gente vai usar em qualquer obra? Não. Eu vou ser muito sincera. Muitas vezes, o que que eu uso? Eu uso parafuso de telha, gente. É sério, eu uso parafuso de telha, fica excelente e funciona. Né? É mais simples do que passar barra roscada em tudo. Você pega aquele parafusão, bota aqui na guia, atravessa a laje, né? Se não tiver aço no aço e pega no sistema. E aí garantindo, né? A caixinha também tem que estar parafusada aqui no painel. Então se você parafusar aço na caixinha, caixinha no aço, vai dar certo. Mas o que que determina? Carga de vento, tá? Carga de vento é primordial. E o que eu recomendo sempre é pegar aço no aço. Ah, Helena, eu vou fazer um andar, vou bater a laje e depois eu vou fazer o segundo andar. Então você trabalha com o parafuso mais longo, tipo aqueles de telha comprido. Pega atravessando tudo, garantindo o aço no aço. Fechou? Vamos terminar de subir agora, vamos ver o nosso segundo andar como é que tá. Agora vamos falar de um sistema super interessante que eles estão utilizando aqui no nosso sistema de lajes. Vídeo anterior eu mostrei mais ou menos, eu não sei se você conseguiu enxergar, se ficou claro. Mas nesse vídeo a gente vai deixar um pouco mais claro. O que que eles trabalharam? Eles trabalharam com painel óculos, inclusive você pode ver aqui em cima também. Na laje superior, né? Eu acho que eles vão fazer tipo um telhado verde, uma laje permeabilizada. Eu não sei direito o que que é não. Mas botaram painel óculos aqui também. Eu achei meio exagerado, viu? Aquele negócio. Eu por mim botava aquele como que eu tava chute daqui. Mas vai ficar com super desempenho térmico, acústico, resistência mecânica. Vai dançar cinco hipopótamos lá em cima e não vai dar nada. E aí o que que acontece, né? Botaram painel óculos e estão fazendo um contrapiso. O que que acontece? A casa vai ter laje seca. Em cima desse contrapiso, eles vão botar piso laminado de madeira. Sabe aqueles pisos de reguinha que dava em caixa? Eles vão botar esse piso. Pra ser bem sincera, não precisaria muito fazer o contrapiso. Tendo em vista que você vai botar o piso seco. Você poderia colocar ele em cima do painel óculos. Só que eles quiseram fazer esse contrapiso pra exatamente ajudar a dar desnível no banheiro. E aí no banheiro eu vou ensinar um negócio pra vocês. Você vai ter o painel óculos. Você vai fazer contrapiso diretamente em cima dele? Nada disso. O painel óculos, ele não pode receber umidade, tá? A madeira dele, depois que começa a receber água por um longo período, eu não tô falando que é do dia pra noite, mas um longo período, ela começa a absorver aquela água e ela começa a estufar. Ela começa a perder a cola, proteção anti-cupim, anti-chama. Perde muitas propriedades e você não pode deixar ela pegar umidade. Então qual que é o certo? Eu peguei o painel óculos, eu tenho que impermeabilizar o painel óculos. Ou então, é o meu favorito, a gente trabalha com uma lona terreiro. Aquela lona terreiro por dentro, sabe? E aí em cima da lona terreiro, aí sim você faz o seu contrapiso, né? Para o banheiro. E aí tem uma dica que eu indico pra você, tá? Esse contrapiso no banheiro coloca os aditivos impermeabilizantes. Sabe aqueles aditivos que a gente tem, tipo da quartzolite, que você coloca junto da massa? Eu acho que eles têm até esse contrapiso pronto, viu? Esse contrapiso impermeabilizado. Se você procurar, eu tenho quase certeza que eles têm. Então dá uma olhada lá nos materiais da quartzolite, que eles têm muita coisa. Então você vem, impermeabiliza, e aí sim, na área do banheiro, você vai botar cerâmico, o que tiver que fazer. Tá certo? Mas em áreas secas, se você quisesse, você não precisava fazer esse contrapiso. Aqui eu acho que foi um plus, até mais se a gente for pensar na parte de acústica, né? Para não ter toque-toque de um andar para o outro. Foi algo que eles quiseram se precaver um pouco mais, né? O que a gente consegue ver também aqui, bem interessante, que eu não tinha mostrado antes para vocês, eles fizeram com todo o cuidado. Foi a membrana de vapor. A membrana de vapor é muito importante. Ela tem que estar sempre entre sua placa da fachada e a estrutura. Tá certo? Caso você for trabalhar com USB, ela vai estar na frente do USB, que ela tem que proteger o USB. E a membrana, ela tem que ter os recobrimentos. Aqui eles mandaram bem, pegaram aquele rolo grandão, né? Que tem uns rolos, assim, enormes, gente. Tipo, acho que é 2 ou 3 metros. 2,74. 2,74. Mamãe deu a dica. 2,74 é o tamanho do rolo. São os rolos enormes que eles provavelmente utilizaram aqui. Por isso que a gente tem esse detalhe, né? Outro detalhe que a gente consegue ver aqui interessante nesse pavimento superior é que eles começaram a passar o ar-condicionado. E aí, quando a gente vai passar o ar-condicionado, a gente tem que ficar muito ligado nesses recortes que a gente faz. Tá certo? Por quê? Todo perfil tem um limite de recorte. Dependendo se esse perfil está pegando algum tipo de carregamento ou não, você não pode fazer furos tão grandes assim, viu, gente? Fica a dica pra você, né? Depois eu converso até com o André e com o André pra ver como é que está a solicitação desse montante porque eles que fizeram o projeto, tá? Mas a gente não pode fazer muitas vezes furos tão grandes assim. Por isso que sempre o ideal é você usar furações que já vêm na máquina porque a máquina já coloca o limite que você vai estar fazendo da furação. Outro lugar que você acha também interessante sobre furações, né, e dimensionamento na nossa norma, 14762, tá certo? Ou lá no manual da CBCA tem uma forma mais simplificada. Já tem uns furos padrões pra você, viu? Não precisa fazer muita conta não. Tá? E vem comigo. Então o que a gente tem aqui, né, na nossa laje de cobertura? Lembra que eu falei que eles estavam botando o painel all? Se você olhar lá em cima, né, o que eles optaram? Eles optaram por fazer a parte do caimento por cima do painel all, tá certo? E aí depois que eles fizeram o caimento por cima do painel all, botaram a manta impermeabilizante e vão fazer uma proteção mecânica. Eu conversei com eles que eu acho que dá muito mais trabalho você fazer assim. O que que eu faria? E que eu vou dar dica pra você que talvez você possa fazer na sua obra e que eu acho que eles vão começar a adotar aqui. E o bom de gestar a obra dos nossos alunos é isso, né? A gente trocar experiências, dicas e ver o que que é mais prático, o que que é menos prático. Porque às vezes tem uma galera que tem umas ideias boas, né? A gente impermeabiliza direto o painel all, faz a impermeabilização nele e a proteção mecânica do painel all a gente faz com inclinação. Tcharam! Eu acho que vai ser mais simples, né? Eles falaram que vão testar começando por essa lajotinha aqui em cima. Na verdade, essa lajotinha aqui em cima eles vão começar fazendo o studeck que eu dei a sugestão. Que eu acho que vai ser mais simples e mais econômico que o painel all, né? E, gente, eu acho que o mais bacana que a gente consegue ver aqui nessa obra são os grandes bãos e o pé direito, né? Olha o pé direito. Você que quer ter a sua casa, você que quer fazer um negócio diferenciado, aqui você consegue ver grande flexibilidade. E eu te digo que ali foi única e exclusivamente parte estética, a estrutura metálica que a gente tem aparente. Até uma tendência que a gente tem no mercado. Eu acho bacana até misturar materiais. Eu sou super a favor. Mas você consegue ver, como um projeto simples como esse, com o pé direito duplo, grandes mãos livres, você faz de forma descomplicada de steel frame. Eu garanto pra você que se ele fosse de alvenaria em concreto, a gente teria umas vigas desse tamanho, umas armações super complexas de ser executada. E vou te dizer, talvez fosse sair bem mais caro que o steel frame. É a hora de você parar e fazer compra. E se você quiser continuar acompanhando as visitas que eu vou estar fazendo aqui nessa obra, o próximo passo é vir quando a fachada estiver mais finalizada, os acasamentos já estiverem iniciando, as instalações já estarem um pouco mais evoluídas. Continua comigo aqui no YouTube. Não deixa de aproveitar todos esses vídeos e essas visitas a obras que eu estou fazendo. Não deixa de se inscrever e dar aquele like. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.